Família, deixa eu falar uma coisa. Já tem umas três emissoras de TV que tá me mandando mensagem, que foram até na empresa que eu trabalho, já ligaram lá, já falaram várias coisas, já me ligaram, falando que querem fazer entrevista comigo pra falar a respeito do meu trabalho e da vida que eu vivo hoje. Eu sei que tudo isso é mentira, entendeu? Que é pra perguntar do que que tá acontecendo aí com a Deolane pra saber da vida dela. Eu não sei da vida dela, eu não falo com a Deolane há bastante tempo. E a vida é dela, eu não tenho nada a ver com a vida dela. Não quero o mal dela, quero que ela seja feliz e siga a vida dela do jeito que ela sempre quis seguir, entendeu? Eu não tenho nada contra ela, contra a família dela, contra os filhos dela, pelo contrário. Eu nunca quis o mal de ninguém e nunca vou querer e não vai ser agora que eu vou sair falando em rede de televisão o mal dela não, entendeu? Então, cada um que segue a sua vida, não me enche o saco, não me manda mensagem, não vou dar entrevista pra ninguém, não vou falar nada. Eu não tenho nada pra falar. Entendeu? Então, não enche o saco e não me liga. E é isso, família. É isso. O que eu tenho pra falar é isso, certo? Eu sou mãe, eu sou vó, eu tenho minha família e eu não quero desejar o mal dela e nem de ninguém e que ninguém passe por isso. Entendeu o que ela tá passando? Eu sei muito bem como que é essa mídia, o quanto que isso pode causar e prejudicar a vida dos outros, acabar com a vida dos outros, como acabou com a vida do meu filho, entendeu? Então, eu nem quero ficar vivendo nisso, eu nem vivo, vocês nem me veem na mídia por aí falando várias coisas, dando várias entrevistas, falando várias coisas, porque eu não gosto disso. Entendeu? Nunca gostei e depois que eu perdi o Kevin, muito mais. E é o que eu falo sempre pra todo mundo. Sabe quem são os seus amigos? Sua família. É um ou outro que te ama de verdade. O resto só quer ver seu mal. Entendeu? E eu não sou uma pessoa que quer ver o mal dos outros. Então, não me enche o saco, não fica mandando mensagem, não me liga, porque eu não vou dar entrevista pra ninguém, porque eu não tenho nada pra falar. Uau!